A Catecine certinha. Como disse antes, não temos mais comentários no momento. Tá bom o volume? Vamos continuar a explorar meios de negociação diplomáticos. O WA se recusou a enviar tropas para a região dizendo que ainda procuram uma solução diplomática para o impasse. Olha o geral que tá aí na live, rapaziada. Essa play vai tá lá no YouTube, agora vai ficar boa pra jogar no YouTube, prometo. Ou não, também. Há quanto tempo estamos fazendo isso, Hendrix? Cinco anos, por aí. Parece certo. Você chega a pensar onde iremos depois? Não, me conhece. Eu vou na onda. Ai, eu vou na onda. Vocês vêm na minha onda? Ei, Hendrix. Pelo menos salvou a minha classe, ó. Menos mal. Bora, bora. Sempre fica jogando conversa fora. Então eu terminei meu treinamento e agora eu vou pra baguncinha. Isso. 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 O local é controlado pela organização criminal dominante. Os 54 imortais. Os 54 imortais. E quantos que conseguiu da CIA? Aí, nós vamos lá, dá o show. O pacote de dados cobria toda a história sórdida. A explosão no antigo complexo da Kolescent se matou 300 mil. Os esforços de evacuação e reivindicação foram abandonados após as super tempestades. Então o que é tão importante aqui que a CIA nos mandou pra investigar? Os imortais têm ligações conhecidas com o CDP e seus aliados. Até contrabando de armas e tecnologia. Não é a doa que a CIA está preocupada. Bora dar umas balas, então. Não consigo nem explicar como isso é bom. Quanto tempo até você enjoar. Depois das rações horríveis que a gente tem comido, é o paraíso. Vai me falando do volume aí vocês, hein. Eu podia conseguir um mod pra fazer tudo ser gostoso. Se eu fizesse isso, eu nunca poderia apreciar quando realmente é. Não estamos de brincadeira, né? Certo. Daqui a gente não passa. Certo. Vamos trabalhar. Bora. Lembrando que está no veterano, hein. A gente até se sente bem. Com a nossa condição de fazer o que for preciso. É tudo. Quando a tempestade acertar em cheio, vamos ter ventos de 240 km hora. Toma. A gente não quer que você saia voando. Kane. Procedendo com a interferência dos sistemas de comunicação dos imortais. Mas ficou meio estranho. Entendido. Acho que vou precisar que faça uma paradinha no caminho. Vou deixar ele sincronizar. Os imortais já invadiram a estação confidencial. Estão preparando um carregamento. para transporte nas docas. Por que os imortais atacariam uma favela? Deve ter alguma coisa que eles queriam. Se materiais confidenciais caírem nas mãos do CDP, será extremamente prejudicial ao acordo Inslow. Estamos aguardando confirmação de um ataque remoto, mas preciso que vocês interceptem. Temos que ter certeza absoluta. Entendido. Estou a caminho. Atividade adiante. Atividade adiante. Descrição. Olha o meu capacetinho amarelo do Bumblebee. Os imortais têm um negócio de tráfico de seres humanos. Eu não vou conseguir fingir surpresa nessa cena. Desculpa aí, rapaziada. Vendem pessoas para o que for que as quiserem. Foi por isso que atacaram a favela. O que ele colocou no pescoço? A coleira garante que não escapem. Hendrix, pare! Essa não é a missão. Não podemos fazer nada aqui. Podemos matar o filho da puta! Se esplanou sozinho, né? Temos que ir para a cobertura. Se esplanou para caralho, né, amigão? Atenção! Temos um veículo entrando na área. Estou jogado aqui. Estou jogado aqui. Toma. Mas, caralho, travei! Eu travei! Esse sentinela aí é chato, hein, mano? Meu Deus. Ele é bem chatinho, parceiro. Tem muita vida. Nossa, que travada gostosa que deu agora. Aí, eu abri. 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 Inimigos no prédio. Terceiro piso. Acabe com eles. Para ontem. Acerte com o lançador de enxame. Não pegou? Ah, eles estão atrás da parede, eu acho. Por isso que não está pegando. Gostei do canhão, hein. Parece uma wingman. Inimigo do Apex. Só que com uma cadência menor. Os ventos da tempestade vão nos pegar no terreno mais elevado. Ele tem que ficar vinhentando ela. Rapaziada, que estiver assistindo essa play no YouTube, deixa o likezão aí. Quem não for inscrito, se inscreve. O vento está acelerando. Você é curadeira. Agora, aqui quando bate o vento, eu tenho que dar uma brincada no negócio aqui para eu não voar. Use sua curadeira. Vincou? Desculpa. Curadeira, agora. Para a madragem. Segurem firme. Ei. Temos autorização para o ataque. Prontos, ataque e renda. Eu não lembrava dessa cena aqui não. Efeito negativo. Super, tem necessidade forte demais. Bora, bora. Atividade. Essas ondas vão ser problemáticas. Mantenha a curadeira na mão. Você corre. Ondas fortes. Curte a sua curadeira. Efeito negativo. Efeito negativo. Efeito negativo. Efeito negativo. Agora. Efeito negativo. Agora é uma boa hora. Agora é uma boa hora para o foguete. Ah, eu acho que tomei HS, eu não fiquei no cover. Adorei, bora. Não gostei muito do reload, achei lento. Tá lá em cima. Morre. Morre você também. Vamos lá. Tá gostosinho, família. Bora, sai daqui logo. Essa porra dessas ondas atrapalha muito. Os tipos do Nami viram do nada. Bora. Ai, caralho. Nós estamos voando aqui. Toma. Bora, Hendrix. Eu, você, você e eu no squad. A tempestade está piorando. Esta AO logo não será mais visível. A visibilidade está piorando. Ative o modo tático para não nos pegarem de surpresa. Então, toma. Minha cara. Tem minha de bosta aqui, hein. Não tá? Olha, terrível. Está aqui pega. Pegou em um, né. Mas é muito ruim ali. Eles estão cover. Eles sendo um HS mesmo para matar esses caras. Não está chegando nada, clã. Vai ficar ruim para caralho para vocês enxergarem também, né. Mas acho que de propósito, ó. Acho que tem fona do cara. Está aqui vindo. Aí, bora só esse aqui. Morreu. Boa. Ah, eu joguei errado. Vamos lá. Caralho. Que susto. Meu Deus. Cane, alcançamos o carregamento. E agora? Preciso que se conecte. Vou usar o seu IND para extrair e apagar a inteligência. Consegue fazer isso. Olha. PC gamer no navio aqui. PC gamer no nosso banco de dados central. As transmissões são gravadas e rastreadas. Esse é o Bravo. Os arquivos são salvos e censurados. A tempestade está piorando. Parece que aquele petroleiro está quase solto do quebra-mar. Vamos. Vamos. Pronto. Vamos. Clima terrível. Vai agora! Tem um túnel no metrô adiante. Vai levar direto para a central de comunicações do 54i. Vamos. 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 ver só um bagulho na live aqui rapidão. Tentar botar qualidade boa na live. Vamos. Vamos ver aqui. Se ficar travando vocês me avisam. Não que não esteja boa mas eu vou tentar colocar uma melhor aqui. Vamos ver. Vamos. 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 O cara aqui atras. Pulou? Pulou? Agora é a parte tensa, vai aparecer logo o bichão doido aqui, o bicho piruleto. Tira no pé, tira no pé, vamos meu, morre, ai caralho, porra, que loucura, que loucura, Que loucura, hoje, a arma do pai como está bonitona se viu. Paladela, paladela Deu mais um pra confirmar ainda O presunto O pessoal está bem, aí? Agente Kane Acho que mandei você ficar lá em cima Parecia precisar de ajuda Mas vocês fizeram tanto escândalo Que todos os soldados do 54i vão se preparar Para responder Temos que voltar para o caminho Vamos desativar as comunicações deles Antes que descubram o que está acontecendo Ai, chegou mandando Sigam-me Atrás de você Está bloqueado Dirigiram as comunicações para um transmissor secundário Consegue localizar? Ai, me dá um instante Pronto Tente enviar um encriptador daí Nos vemos na estação confidencial Parece um plano Vamos lá Vamos lá Vocês mandem eu obedeço, parceiro Não quero saber de nada, não Vou pegar só uma munição aqui Umas granadas Então, Kane Qual é o plano Quando chegarmos na estação confidencial? Acabar com tudo Suas INDs fazem de vocês drives ambulantes A gente carrega todos os dados em vocês E faz a limpa E a evacuação de possíveis sobreviventes? Slade cancela? O negócio é o seguinte A estação está em silêncio Ela foi saqueada pela força militar dominante deste território Provavelmente não terá nenhum sobrevivente Kane Estamos chegando às três pessoas Estão bem protegidos Para geral? Jambrunie? Vou por cima, hein? Não terá nenhum sobrevivente Kain, estamos chegando aos transmissores. Estão bem protegidos. Caralho, vovô. Deuses do HS. Olha isso, cara. Puta. Você está andando ruído. Vou entrar por baixo, ali por cima eu não vou mais não. Perdeu e traumatizei. Ai, ai, ai. Não. Ai, vem mais um, vem. Eu hackei isso aqui? Trabalhe no transmissor. Garanta que os filhos da puta não consigam conversar. O que é isso? Que hostil. Kain, a comunicação está caindo agora mesmo. Cadê você? Estou vendo a estação confidencial. Tem imortais por todos os lados. Enviando um relatório atualizado. Estamos indo. Terminamos aqui? Terminamos. Bora, bora, bora. Atividade. A estrutura está instável. Pode desabar a qualquer momento. Que ótima ideia a gente está aqui, então, né? A construção vai cair. Cuidado onde pisa. Não vai querer ter tempestade escrito na sua lápide. O lugar está um caco. É difícil acreditar que tem gente vivendo aqui. Ah, mas tem, hein? Não tenha dúvidas. O que é Kain aí? Deveu até um susto. Falei, cara, ele está me esperando aqui. Bora. A gente parece trouxa, né? Vamos, trouxa. Eles ainda estão lá. Tentando pegar tudo que puderem antes da tempestade piorar. Qual é a sugestão? Eu sugiro atacar antes da tempestade. River está perdendo? Não, não dá. Aí, é. Vai. É sim, rapaz. É sim. Olha. Bora, bora, bora. Sem tempo para perder. Vai. Vou na ignorância. Vou na ignorância. Verde, ó. Toma. Olha o Render que está ali. O Render está ali, ó. Ok. Vamos. Eita, bazuqueiro. Olha o bazuqueiro. Vamos. Bora. Senhor da guerra. Senhor da guerra. Reforços vindo pela rua. Cadê o senhor? Toma aí, então. Para a cara. Ai, ai, ai. Ai, ai. Mano, eu cheguei o senhor da guerra e ele está me atirando, né? Virou bagunça. Ai, não. Ai, ai. Ai, ai. O Senhor da Guerra está aqui, mas ele é um corno, olha isso mano, não dá para brincar com ele não Morre por favor Por favore Bora, bora, bora Vamos meu Puta essa porra A Kayne aqui Eu achei que ela estava, achei que ela tinha ficado camperando lá Vamos, 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 vamos Vamos ver que porra toda é essa Que porra toda é essa Isso demora muito rapaziada, eu estou no speedrun bolado aqui, vamos, vamos Vamos pôr isso aqui para nós O que destruiu isso? Algo saiu com pressa Pode ser, detonação dos grunts do 54i Talvez as portas tenham sido explodidas, mas não para fora Mas não para fora Ah, entendi É, foi explodida daqui né, daqui para lá Estranho mesmo O importante está aqui dentro né, para ser o contrário Eu não entendi Tem algo adiante, prepare-se Tem umas marmitas aqui né, vamos ver as marmitinhas Vamos ver as marmitinhas Só tem que bater Hum Então você é dessas Deixe que eles passem como as ondas suaves do mais azul dos oceanos Deixe que elas te envolvem Caralho Ficam forte Imagine um lugar calmo Credo tio Imagine um lugar seguro Desliga essa merda Imagine que está em uma floresta congelada Eu amo isso Mas que porra É essa Kane Fazendo uma busca Amassaram esse tiozinho, amassaram Perpetrada por Jay Xiong Com os executores dos 54 imortais Era uma execução reservada aos piores inimigos Realizada com eles ainda vivos Ah não Isso não é bom Que foi? Tem mais? Os drives de dados Hum Vídeos de segurança Relatórios Informações Tudo o que viemos baixar e apagar A cópia local De um local confidencial da CIA Tem sincronizações diárias Das atividades Pelo mundo Se isso vazar Vai comprometer Todas as operações da CIA No mundo Climinha de bosta Que tal o rastreador do drive? É mas isso aí já era de se esperar né parça Os cara foi Invadiu uma base que já tava invadida É óbvio que os bagulhos já ia ter vazado já Os Biodomos Isso é campanha do BIO3? É mano Tá gostosinha viu Então vamos lá pegar os drives E dar o troco Não acho que os imortais mataram essa gente Você viu as portas estouradas por dentro Você viu eles perfurando Eles nunca entraram nessa sala Então o que acha que foi? Foi a equipe de John Taylor Acha que eles tiveram algo a ver com esses assassinatos? Não fode Kane Conheço o Taylor Não tem como ele se voltar contra os meus Puxa